Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever já que é apenas através desse gesto, que a plataforma reconhece o nosso trabalho, trazendo vídeos diariamente continuando a game play, estamos na ilha da Mono, e vamos lá, fazer uma exploração interessante aqui naquele mural, depois explico o que peguei nele, que acabei esquecendo no inicio do vídeo, até esqueci de gravar essa parte explico já já, primeira coisa que fizemos, é ativar o pilar Anemo, para liberar todas as correntes de ar que podemos usar, para escalar essa ruina aqui, claro, mais facilmente, por que é alto para um caramba, então tem esse detalhe entrando dentro, vamos ter uma leve exploração dela no momento o nosso foco, é chegar no topo dela, mais primeiro, vamos resolver alguns quebra cabeças, que temos no meio do caminho contagem regressiva, será que é para ativar isso aqui, deixa ver, uma porta abriu ali, só que, tem coisa que dá para quebrar essas pedras temos um tempo para fazer algumas coisas aqui, no caso, primeiro acender todas as tochas, por que dessa forma aqui pelo menos podemos resolver o enigma do tempo, e deixar isso permanentemente aberto, sem tempo para as coisas voltarem agora a sua posição original, pegamos o baú daqui, resolvemos o enigma do tempo, e agora vamos abrir, vamos abrir a porta novamente por que agora não vamos ter tempo, para ela ficar fechando, ela sempre vai ficar aberta tem uns inimigos para enfrentar, matei todo mundo, e acabei chegando nessa porta aqui, só olhar aqui no canto, não tem nada onde ela precisa de uma chave, então eu saí da ruinda, acabei de entrar por esse local, temos uma piscina de agua, vamos lá é mandado para essa localização, então falei, deve ter alguma conexão aqui, essas duas piscinas, vamos explorar a área aqui, para ver o que encontramos mesma coisa, temos um mecanismo de tempo, precisamos eliminar todos os jarro, antes de regredir para a versão original pronto, vamos pegar o baú, e continuar fazendo a exploração da área, ai subi, tem um caminho com pedras, abri o caminho, passei para o outro lado e acabei encontrando a chave, então vamos voltar lá, para o local da porta, só fazer o mesmo caminho de volta aqui, entra na piscina, entra na ruina e chega na porta acabamos voltando para o local da porta, então eu abri ela, mesma coisa, mecanismo de tempo, destrói todos os jarros rápido, caramba tem mais um aqui no canto baú, eliminamos o tempo, e aqui acabamos encontrando uma chave, tranquilo, vamos continuar o nosso caminho de exploração, na ilha temos uma estrela aqui também, para quem fez a história, claramente já sabe como funciona a sua mecânica de momento, não entendi muito para que serve ali, más eu segui um pouco em frente acabei caindo em uma armadilha, utilizei a Nemo, para liberar as tochas, peguei o Zong Li, para quebrar as pedras aqui agora precisamos resolver o problema das tochas, primeiro deixei essa acesa, e as outras 3 apagadas, ai fazemos nessa ordem, daqui para lá pronto resolvemos essa parte, então voltei na estrela, para resolver essa parte, já que caí na armadilha, quando fui explorar um pouco a frente primeiro levei uma, e agora aqui no canto temos outra, é só levar as 2 para o mesmo local, antes que tudo volte para a posição original ela não veio com isso resolvemos esse aqui, temos um baú, e pegamos o núcleo da luz estelar, precisamos de 8, na ilha tem muito mais que 8 mas no geral precisamos de 8, para resolver uma coisa, nessa localização aqui, bem no topo dela, chegamos no outro quebra cabeça, olhando para cima temos a imagem lá, só reproduzir ela aqui embaixo e é isso ai, recebemos um bom, e é isso ai o baú, foi liberado uma estrela, só seguir ela, e vamos acabar chegando nisso aqui, vai dar para pegar também mais um núcleo, no total temos 3 no momento, precisamos de 8, para destravar esse baú ai agora liberando esse caminho, para subir até o topo da ruina, no momento faltam 5, vamos procurar o caminho aqui primeiro, vamos subir ele agora chegando no topo, já temos mais esse baú luxuoso, como recompensa, dando uma olhada aqui ao redor temos mais um núcleo ali, com isso 4 tudo bem perto um do outro, conforme vai explorando, já vão pegando e olhando um pouco mais para baixo, temos visão de mais um, os 5 ali, vamos lá então acabei voltando, e colocando mais esses 2 aqui, no mecanismo, agora ficou faltando 3 eu desci aqui, de novo, para pegar essa corrente de vento, para subir bem, mais temos 2 opções, para pegar agora esse outro núcleo estelar aqui, pode ser através dessa corrente de vento, sobemos bem alto e plana nessa direção para aquela pedra enorme ali, ou se aproveitamos um trevo, de anemo que tem ali embaixo, e ativando ele, ele vai te jogar para cima os bônus que vai te jogando para cima, e dá para cair aqui também, essa opção ai aqui em cima, ainda assim temos outro, que acabei encontrando só depois, estava dando uma olhada ao redor direito, ai vi lá debaixo esse daqui, pensamos que vai cair, mais tem um chão invisível, olha ele ai, pegamos mais um beleza, agora esse daqui, tinha uma, bem aqui, onde está a cabeça da Elan, vou até deixar uma imagem no canto mostrando o momento que passei por aqui no vídeo, e tinha uma estrela bem aqui, por que está apagada por que peguei o núcleo estelar aqui, ai voltei, coloquei aqui, os 3 que faltava, para completar toda a caminhada com isso pegamos mais um baú luxuoso, e liberamos outra estrela, vamos seguir ela novamente ela acaba subindo até o topo, só que continua a caminhada, daqui vamos seguindo ela, e temos um caminho a mais aqui também, vamos em frente e estamos mandados, estamos muito em cima, mais muito, não é pouco não, tocamos nela, o céu muda de cor, olha que legal vamos embora velho, que louco isso em, ai vem uma delas junto aqui, ficam duas, e liberamos mais essa recompensa se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, até a proxima e se inscreva no canal, até a próxima